Fala meu parceiro de boa, vamos continuar aqui a sequência do bullying, errei a porta ali, mas não faz mal não Vamos lá, vamos lá, direto pra sequência Vou dar só uma porrada nele aqui e correr Foi Skate aqui, corcelzão aí, essa musiquinha é porque esse cara tá correndo atrás de mim aqui Vamos na missão, vamos na missão Pera aí, tem uma missão aqui, tá mais perto Pera que eu me confundo pra tirar o skate Mas, deu certo, vamos lá, hein Pera aí, Rose E agora Ixi, é o dono do mercadinho, velho Não sei de nada, não sou Mano, eu sou trabalhador, se você é povinho Olha aí o marção Obrigado, obrigado Jesus, esse filho é muito forte Ei, seja bem, seja bem Não você, Einstein, não você Então, como tudo funcionou com esses bens? Não como eu esperava, nunca confio em um filho rico Muito ruim, muito ruim Foi aquele cego, Tad? Você sabe, seus pais estão em uma festa em casa do meu pai, agora Se você quiser uma festa em casa do meu pai, agora seria um bom tempo Eu acho que eu vou precisar de mais de mais de mais de mais Ah, sim, você tem Obrigado Vamos lá, Russell, nós temos uma casa a chamar pra fazer Acho que é pra ir lá na mansão, rebolar os ovos lá Mais ou menos isso, eu acho Vamos lá, hein Pô, cara, cara, tem uma bike, eu não tenho Até aqui de skate mesmo Olha, uma bikezinha ali, dando mole Me dê, babá Agora sim, hein Vamos lá atrás, desse elemento Voado, voado, pai, voado Olha Voado, voado Tá aberto, ué Botando pra cima, ó Calma Ah, não, velho Não, não, não Pô, velho, você acha que ia fazer uma missão logo no começo? Não Peraí Pertei o triângulo e fui pra gente subir na bicicleta Agora deu certo, meu amigo Eu acho, deixa eu ver aqui Tem a janela ali com ovos Acho que é pra mim rebolar os ovos lá na janela Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Peraí que eu me confundo, velho Aula de inglês ali, mas só depois Só depois da missão Peraí, tá aqui Ok, vamos lá Janela fechada ou é aberta? É na aberta, tá? Opa, uma Duas Será que se jogar duas na mesma janela vale como se fosse o ponto, hein? Não vai dar não Não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Deixa eu ver aqui Tem que achar mais três janelas Opa, tem uma ali Aqui já era Errei Ah, tem errado, cara Meu guarda-costas, velho Peraí Vamos lá Tem outra aqui Não tem outra Vamos lá Pra outro local Aqui Aqui Não deu? Não Deu Agora já era Será agora? Só que é só sair fora Eita, mano, agora os elementos vieram no metro Calma, garoto Vou lá pra fora, mano Vou deixar ele aí, o Russo Olha aí, mano, policial Tá só ali, vai esperando, mano Vamos pra cara Sério? Deu certo? Que bom, hein? Man Pra lá, velho Calma, King Kong, meu elemento O cara, acho que aqui não Ah, polícia, velho Vai sair fora, velho Da de skate, chave, ciclo ali pro Russo 13 e 15, vai não, 12 e 15 Vamos lá, lá pra comissão agora Ah, na área, não, né, pai Dar de skate na areia não dá certo Vamos lá Um elástico aqui Porra Puxa vida, velho Tem um elemento bem aqui Não, 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 depois, 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 meu chapa Vamos lá pra outra missão Pega o ônibus Mas ligeiro Agora vamos lá Agora vamos lá, né Vou pegar o vigilante Mas o elemento tá lá já Este elemento, cara de pau Vai pra lá, vai pra lá Quero missão Qual será a missão aqui, velho Peraí Já era Tchau Olá Você, garoto Não só se senta lá Venha e me ajuda O que você quer, senhor? Por que você enviou para mim? Eu enviou para você? Oh, sim, eu fiz Olha lá Essa planta, garoto Magnificante, não é? A Crapula Maxima Fortissima Uma rar e preciosa Venha-feira Infelizmente, tem um garoto Nesta escola Darby Harrington Que foi criado Essa planta De seu pai Seu pai não é um bom Darby não é um bom Eles mantém essa planta Para belitar minha coleção Há dois lados Para a biologia, garoto A vida E a morte Eu me deixo claro Muito claro, senhor Você quer que eu matasse Darby Harrington Eu vou chegar lá Não o garoto, garoto A planta, garoto Matasse a planta Ah, certo Tá certo Tá certo Então vamos lá, né? Eu acho que é para matar Aquela planta Que tem lá na Eu acho Se eu me lembro bem Vamos lá então, né? Será que dá para ir por aqui Ah não Aqui no mapa Eita, é longe Será que era aqui perto Mas Tem que pegar um Ubi Então vamos lá então, né? Eu espero que eu dê-la Eu espero que eu dê-la Voado no skate Ah Ah O que eu fui falar Carro voado no skate Vou pegar essa bike aqui Ah, velho Pô, até não chama para a polícia Não, 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 não É mágica Nem pegou É verdade Quer dizer, às vezes não Voado Voado, voado Jimmy, voado Vai dormir, mano Ah, velho Tem uns elementos Traz de mijar Olha aí Os elementos ali Cara de pau Um salão Pera aí Corte de cabelo Corte de cabelo aqui Deixa eu ver aqui Não Esse aqui também não Ai, ai Vou ver se eu deixo o cabelo dele igual o meu Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Só esse aqui mesmo Ela fica já no No grau Bigodinho fininho Cabo ele na réve Acho que é esse aqui mesmo Que é o que estava naquela hora Acho que comprava Pera aí Deu certo, né? Opa, deu Então, vamos lá Então, vamos lá, né? Pô, velho Esse aqui é meio ruim de controlar, velho Não vai dar certo Rame todo assado Eu não estou suportando mais Deixa eu ver aqui Oi, meu amigo Como é que você vai fazer? Claro que você vai dizer isso Cara, eu não vou meter a fila nele aqui, velho Eu vou te falando Nós vamos entrar na porrada Eu não vou regar pra tu não, hein Passando que eu estou de brincadeira contigo Não é nada Deixa eu ver aqui Acho que meu life está pequeno, viu, mano? Caralho Que já era, que já era, já era Tinha dois elementos aqui, será que? Acho que já foi Aqui ainda não é pro primeiro round Vamos ver aqui Já foi Vamos lá, vamos lá Aqui é a missão da plantinha mesmo Se tem alguma coisa pra cá Nossa, que zoom, será? Só uma baledada, velho Aqui é a missão da plantinha Então eu perguntei, mãe Por que você vai... Vou logo lá, logo Tem um life ali Já era É agora Ah, velho Não, peraí Não, peraí Vai pra lá, vai pra lá Calma, garoto Oi Já era, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, garoto Calma, calma Peraí Aqui já era, hein Essa peça de baladeira Morro Já era, pai Vamos lá no outro, vamos lá no outro Mas quem tem mais elementos aqui, mãe Só sai fora Será que foi Você passou Show, hein Vamos lá, ele, cara Eu acho que se eu fosse pra alguma missão Não daria certo Por causa do tempo Senão ele dorme, né Vamos lá Vai reencher aqui o life Vamos ver o que é que dá certo aqui nessa parte Acho que eu vou trocar de roupa logo Mais presença com essa roupa aqui fica mais legal né Galera eu vou encerrar aqui beleza Vou deixar para o próximo capítulo a outra missão beleza Fui E aí